Festa do Peão de Boiadeiro de Colorado 2015 Estou aqui com agora bicampeão da Festa do Peão de Colorado, Edevaldo Ferreira Edevaldo, mais uma conquista aí para o vasto currículo que você tem Qual a importância aí de carregar agora consigo o título de bicampeão do Rodeiro de Colorado? Eu estou feliz demais, sonhava com esse título, mas não imaginava Que ia dar certo, que poderia ser esse ano, mas graças a Deus, Deus me abençoou A gente gravou lá, dois meses atrás, num outro rodeio Eu falei que ser bicampeão de Colorado para mim, não tinha dinheiro que ia pagar E hoje eu posso estar falando, repetindo isso, acho que não tem dinheiro Eu acho que levar o prêmio de Colorado é muito bom Mas poder colocar no currículo bicampeão de Colorado, sem dúvida, é uma emoção que não dá para explicar Hoje é final ali, um sistema de escolha de touros e você entrou liderando e teve o direito a ser o primeiro a escolher Você é um cara que se cobra muito, acho que a responsabilidade ali para você aumentou muito Muita gente acha que a escolha de touro é mais fácil Mas na verdade eu sou o primeiro a escolher e o último a montar Então toda a pressão dos outros competidores vem em cima de mim, porque eu escolhi o touro Então eu mesmo começo a me cobrar que eu fui o primeiro a escolher, então eu tenho a obrigação de parar no touro E isso pesa no psicológico, mas eu tentei manter a calma, fiquei tranquilo e prestei bastante atenção na saída do touro ali É um touro que roda, a maioria das vezes para a direita, hoje saiu para a esquerda Mas eu estava bem focado nele e consegui ter um resultado positivo na montaria Ali dos 10 touros, eu acho que não tinha muito para onde correr, por que o carro-chefe? Eu já tinha visto ele pular algumas vezes, sempre tive vontade de montar nele Já pulou nas sinais de grandes eventos, eu nunca tinha montado, eu tinha muita vontade de montar nele E é um touro que eu sabia que se eu conseguisse parar nele os 8 segundos, ele ia me dar uma boa nota E foi o que aconteceu, eu tive uma boa nota e consegui me consagrar bicampeão de Colorado Hoje você aí com 33 anos, já disse que espera ir competir no máximo mais 2 ou 3 Porque já fez sua carreira, você não tem mais nada a provar para ninguém, monta ainda por amor Mas você tem a chance agora de ser o primeiro tricampeão de Colorado no ano que vem Já pensando no futuro, você pensa em buscar isso? Eu sempre tento estar nos melhores rodeios do Brasil Na semana onde a gente está tendo um evento que é um prêmio bom Que é o melhor prêmio, é o rodeio que vai estar mais falado É o rodeio que vai estar os melhores peões, é esse o rodeio que eu foco e é esse o rodeio que eu quero ir E é esse o rodeio que eu vou E sem dúvida em Colorado até eu me aposentar, digamos assim Vai ser um dos melhores rodeios do Brasil e vai ser o melhor rodeio da semana Então sem dúvida que ano que vem eu vou estar aqui em Colorado E eu sempre falo, eu nunca vou num rodeio pensando em não montar bem Vou focado no título, vou focado em montar bem E o ano que vem eu espero que Deus me abençoe para que eu esteja inteiro e volte a montar aqui E quem sabe, né? Quem sabe, tricampeão Você aí num período aí de 5, 6 anos aí Você figura entre os 3 principais competidores do Brasil Qual é o segredo aí de manter essa boa forma aí durante tanto tempo? Olha, eu já falei isso, eu não estou no rodeio para quebrar currículo de touro Para parar em touro duro Eu estou no rodeio porque eu preciso ganhar o sustento para a minha família Eu quero montar bem Enquanto eu estiver no rodeio eu quero estar montando bem Então eu me dedico ao máximo Isso é treino, isso é dedicação Eu não sei, eu já falei Eu estou com meus 33 anos Eu não vou parar aos 35, aos 36 por falar assim Não, eu vou parar porque eu quero parar Eu vou parar porque eu não sei até quando que eu vou conseguir manter essa boa forma Eu não quero cair numa fase ruim para poder parar de montar Então eu acho que eu estou no auge da minha carreira Eu espero montar mais dois anos, espero Porque também não é fácil eu estar montando bem e conseguir parar de montar touro Do dia para oito eu falo, não, eu parei de montar touro Mas eu espero que Deus coloque no meu coração Deus vai fazer, como Ele faz as coisas certas na minha vida Ele vai me mostrar a hora certa E o resultado disso é muito treino, muita dedicação Eu vou embora daqui hoje, eu fui campeão aqui Eu vou embora daqui hoje Final de semana tem outro evento Na terça-feira eu estou lá na nossa propriedade, nosso sítio Eu vou treinar, eu vou me dedicar Então o treinamento não para Eu treino para estar sempre bem Para estar sempre bem Junto com a minha família, que é a minha base Eu estando bem com a minha família Eu acredito que eu vou estar bem no meu trabalho Aí é que eu começo a treinar E treino, 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 me dedico E através disso eu tenho tido resultados positivos no meu trabalho Eu acho que esse é o grande segredo O treinamento é a dedicação Parabéns aí, Edevaldo, mais uma vez Espero que ao longo do ano a gente se encontre mais vezes Num circuitão de primavera, equipe Roseta Falando como fã agora A gente espera que você monte ainda por muito tempo Obrigado, eu agradeço, fique feliz Mas vamos ver Deus vai me preparar a hora certa Deus vai me abençoar como vem me abençoando Estou muito feliz Eu espero que possa repetir Muitas outras vezes durante o ano essa entrevista Obrigado a todos Errada a festa aí de Colorado Que já vai deixando saudade Todo mundo louco para a chegada do ano de 2016 Para novamente estarmos aqui E agora a gente se encontra em Planalto O rodeio do nosso amigo Chuco, Ricardo Sabino Até lá